Aproveitei que eu fiz as duas cores, deixa eu ver se a câmera consegue pegar, deixa eu ver na câmera de cima primeiro que tem mais facilidade de pegar essas coisas. Aqui tem uma outra cor, nessa área, aqui também, acho que dá pra ver um pouco na hora que eu mudo a posição. Aonde mais, aqui nessa área em cima, na frente do cockpit, é uma outra cor, é a segunda cor, aqui também. O que eu achei aqui foi um preto, um pouco de tinta preta, coloquei só um pouquinho na segunda cor, pra fazer uma terceira, que eu nem ia fazer, mas só pra... Porque tem tantos painéis nesse modelo, que dá pra brincar bastante com as diferenças de cores. E eu queria fazer um pouco aqui, no pod de reconhecimento. Então eu coloquei um pouquinho de preto, só pra pintar, mão livre mesmo, alguns painéis. A definição de limite do painel mesmo, vai ser feita depois com... É... wash. Então é só... Pra quando eu colocar o wash, os painéis ficarem com um pouco mais de diferença entre uns e outros. Mas nada exagerado também, é uma coisa bem... Simplesinha. Eu quero esse painel aqui também. Tá ótimo. Porque assim ele dá... ganha um pouco mais de... De vida no reflexo. Posso fazer uns poucos painéis que tem aqui, que eu acho que... Nem sei se são visíveis, porque... Se colocar... A aeronave na posição... Ninguém vai ficar muito mexendo nela pra olhar embaixo. É uma coisa que eu... Reparei montando o carro, depois de... Fazer... Várias e várias... Coisas de detalhamento e tal, não sei o que... Que eu acho bacana demais, você aproveita o kit. Mas... Quando você... Quando alguém vê o modelo... Se não for pra quebrar, é muito difícil... Se essa pessoa conhecer modelismo e souber que se ela... Pegar o modelo, ela pode quebrar... É... Ela não vai... Pegar o teu modelo... E manusear... Então... Ninguém vê. Pra falar a verdade... Até... Muitas... Muitas coisas que eu tenho aqui... De avião mesmo, que fica nessa altura aqui... Embaixo da asa... A pessoa não costuma... Abaixar pra olhar todos os detalhes também... Na verdade... Eu também preciso de mais amigos... Modelistas... Críticos... Pra falar pra mim... Isso aqui ó... Olha isso aqui ó... Katsu... Tá errado... Tem muita coisa que eu faço errado... E acabo... Percebendo... Ixi... Anos depois... Certamente que não precisa ser dessa forma né... Tem dois tipos de... Rivet counters... Que são os contadores de rebite... Que os caras chamam... Que é o cara que fica contando o rebite... Pra ver se o avião está perfeito... E coisa assim... Tem dois tipos... O que vai chegar pra você... E falar... Meu... Tá errado... Não sei o que... Faz certo... Blá... Blá... Esse é o... Que ninguém gosta... Pra falar a verdade... E tem um outro... Que é o... Que a maioria das pessoas gostam... A única pessoa que não gosta... É o chato... Que é o cara que chega pra você... E vê que você... Colocou... Vai... Um pneu errado no seu... No seu... Avião... Então... Ele não vem criticando... Ah... Tá errado... Não sei o que... Ele fala... É... Um... Um... Né... Esse avião que voou no deserto... Tinha... Tinha... Pneu com estria... Pra... Ter mais aderência na areia... Não sei o que... Outro tinha pneu liso... Tal... Não sei o que... Um cara que vem e troca uma ideia com você... Sobre o que pode estar errado no modelo... Esse cara não é chato... Esse cara é uma... Baita ajuda pro modelista... Pra falar a verdade... É bacana de trocar ideia... Sempre te ensino alguma coisa... Historicamente... Sobre o modelo também... Você acaba aprendendo mais e... Gostando mais do modelo... É... Sabendo um pouco mais da história dele... E isso é bem legal... Vamos lá... Pintando... Uns detalhezinhos aqui... Só pra dar diferença de cor... Coisa que eu nem precisava pintar... Ver uns painéis aqui em baixo... É... Vou pintar essa... Parte da barriga aqui... Só pra... Ter um painel diferente... Aqui mesmo... Pronto... Aqui... Pronto... Quando é detalhe assim... A gente nem precisa se preocupar muito com... As marcas do pincel e tal... Porque elas não são muito visíveis... Nesse tamanho de... Na superfície grande... Elas são... Bem visíveis... Mas numa... Pequenininha... Elas não... Não lhe fazem muita diferença não... Opa... Pega tudo aqui... E... Ixi... Vou fazer só o... O nariz mesmo... Aqui é da entrada de ar... Pra dar uma corzinha diferente aqui... Pra dar uma corzinha diferente aqui... Vai indo embora não... Fica aí... Horas... O pincel vai indo embora pra outra direção... Tá ligado? Não... Não é isso que eu quero não... Fica aí... Vai... Vai na toalhinha... Segue aí... Pronto... Acho que tá... Bom... Não precisa de mais... Muita coisa... Se eu posso fazer algum painel mais escuro na asa... Na verdade eu vou escurecer esses aqui com óleo... Então na asa não tem mais nada que eu... Fale... Ah... Que eu preciso fazer... Fazer um no pylon... Só pra... Chamar a atenção em outra cor aqui... Apenas o pylon de... Armamento tem essa... Esse painelzinho... O pylon de tanque não tem... Ok... Ok... Ah... Deixa eu fazer o... O fundo desses... Desses tanques aqui com essa cor um pouco mais escura... Né... Só pra... Só pra ver se diferencia um pouquinho... Quatro... O outro também... Um... Dois... Três... Quatro... Pronto... É isso que eu vou manter... Porque depois eu posso... Dar um retoque... Alguma coisa se eu precisar... Limpar esse pincel... E esperar isso secar agora... Pra poder... Passar... A camada de cera... E poder fazer o wash nele... Daqui a pouco a gente volta... E agora aqui... O metálico já deu uma... Secada aqui... Vou passar um pouco da cera... Em cima do... Todo... É... Como ela é a base de... Água... Ela não ataca esse tipo de tinta... Então eu pego essa aqui que eu... Deixei... Curtir um pouquinho... Já é curtidinha... E... Passo uma camada... Bem fina em cima... Que vai proteger isso aqui... Contra a agressão... De qualquer coisa que eu venha... E tenha... É... Qualquer solvente a óleo... Porque essa tinta é bem fraca... Com solvente a óleo... Vamos lá... Nos pylons... Simplão, meu irmão... Tava fora da câmera? Tava bem fora... Das duas câmeras... Só um momento... Vou fazer na outra asa também... Se a cera é bem simples de aplicar... Ela é bem auto nivelante... Ela... Desce... E assenta... Praticamente sozinha... Peraí... Foltou uma pontinha aqui gente... Peraí... Aqui embaixo... Aí... Pronto... Então... Pode pegar a bichinha... Molha... Tira o excesso... E... Peraí... 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 Deixa pouco... Porque ela escorre e forma... Aqueles gotejamentos... Então... Você... Deixa só uma camada fininha... Ela é bem... Bem forte... Para proteger... Um pouquinho só dela... Já dá... Uma boa proteção... Essa cera tem um... Um brilho... Muito bom... Tem muita gente que usa... Principalmente a que é vendida lá fora... Como acabamento... É... Eles já mudaram a fórmula... Fora... Do país também... Algumas vezes... E... O pessoal diz que... Algumas vezes ela... É ok... É tranquilo de mexer... Algumas vezes... Ela amarela... Depois de algum tempo... Então... Depende da... Da época que você pega... Ela está ok... Por exemplo... Na Europa... Ela já foi igual a americana... Que é totalmente... Mas... Totalmente transparente... Que é a melhor que tem... Depois foi dito que eles mudaram... Porque... Algumas... Crianças deram um gole... Sem saber o que que era... O que não é nada agradável... E agora disseram que ela voltou... A ficar transparente... Sei lá... Coisas da... De legislação e mercado, né? Vamos lá... As asas já foram... E agora o corpo... Bem na raça mesmo... Pega aqui... Olha essa ponta que eu pintei... Traz isso pra cá... Pode trazer que isso aqui... Não vai agredir essa tinta... Então... Pode pintar ela... Como se eu estivesse pintando... Sei lá... Um... Portão velho... Outro lado também... Ih... Vai... Mela tudo... Aê... Aqui as asinhas da cauda... Na cauda eu já passei... Já passei, né? Aqui... Deixo... Ok... E agora eu vou pegar em algum outro... Ponto... Só pra... Fazer... O pylon... De reconhecimento... Pronto... Isso aqui... Seca rápido... Mas a cura total dela... O recomendado... São oito horas... Ela fica bem forte... Depois de oito horas... Não sei se eu vou... Aguentar... Ficar esperando isso tudo... Pra gente continuar com a nossa montagem... Mas... Fica aí... É... É... Mas a gente já volta... Daqui a pouco eu vou ver como é que ela fica... Aqui... Que a coisa a gente já volta... Eu tô... Coloquei já um pouquinho de thinner... Num verde... É... Que eu deixo pronto... Que é o verde que os... MiG-21 e... Outros aviões... Russos... Usam... Nos painéis que são... Eletro... Transparentes... Painéis pra... Radares e coisas assim... Eles usam... Normalmente é de... Plywood... Madeirite... Com resina... É... Esse bico é inteiro de Madeirite... E... Aqui na cauda... Essa parte de cima... Tanto essa aqui na... No ventre... Quanto essa... Ponta... Ah... É bom botar na câmera né... Pra falar... Tanto esse ventre... Quanto essa ponta aqui... E o bico do avião... São de... Madeirite... Que são materiais... Eletro-transparentes... Pra passar sinal de... Esse tipo... Interessante as coisas que a gente aprende... Quando a gente vai montando... Bom... Ela tá desfazendo aqui... É com ela que eu vou pintar essas partes e... A gente retorna daqui a pouco... A bagunça na mesa... Eu aproveitei... Que o... 21... Tá... Já tá seco... Mas não tá curado ainda... O... O... A cera em cima... Mesmo assim... Eu fui... Colocando... Essas partes em verdes... É... A pior tinta possível... Pra pintar... Mas é a única que eu tenho aqui... Que é a tinta automotiva... Coisa mais rápida... Seca no pincel... Impossível... E aproveitei... Pra... Aplicar a cera... Só um minutinho... Deixa eu tirar uma gotona... Que ficou aqui... Sai... Sai... Aê... Sai... Ha... No... F-104... Eu não sei se dá pra ver um... Um esbranquiçado em cima... É a cera... Aqui deve dar pra ver... Vamos ver se ele consegue pegar... Tá vendo? Um esbranquiçado... Aqui na ponta da cauda também... Que é onde se acumulam as gotinhas... Mas isso aqui seca e some... Eu achei que ele ia perder um pouco mais de brilho... Quando eu aplicasse a cera... Mas não... Continua bem brilhante... O que não era a minha intenção... A intenção é que ele perca um pouco esse brilho... E talvez eu trabalhe isso depois com... É... O verniz fosco... Porque... Tá meio... Exagerado isso aqui... Não é pra... Sabe? É um avião em metal... Mas... Não tô fazendo um avião de... Exposição... Aqueles que os caras passam polidor em cima... Tô fazendo um avião de... De uso mesmo... Um avião em serviço... Ficar mais parecido... Não... Tão... Não tão pouco brilho... Que esse aqui eu queria mesmo deixar um pouco menos de brilho... E se eu quisesse deixar mais brilho... Eu ia precisar usar outra tinta... Que eu não tenho... Mas... Um pouco mais próximo desse... Metálico... Do MIG21... Porque aqui tá muito... Exagerado... Um perto do outro... Dá pra ver que... O F64... Tá bem... Brilhante mesmo... Eu... Tô esperando isso aqui secar... Que vai... Demorar uma cota... Pra eu poder... Manusear... Depois... Ai... Fica ai... Tô tentando colocar ele aqui em pé gente... Ai... Fica... Pra depois continuar... É... Fazendo o que... A gente precisa aqui em termos de... Wash... Acho que eu vou aplicar um... Um outro verniz em cima desse aqui... Um que sofre menos com o Wash... Porque o Wash também é a base da água... Mas de qualquer forma eu precisava... Aplicar essa cera... Pra passar... Ou Wash... Ou passar outro verniz... Que é a base de óleo... É o verniz da... Ah... Tá lá em cima o verniz... Ó... Ah... Tá aqui... O verniz de uso geral da Acrylex... Que é o mesmo verniz... Que vem nos sprays... Que eles... Vendem... Isso aqui é... Bem carinho... Mas dura... Um bom tempo... Porque... Ele vem... Meio... Grosso demais aqui... É... Tô pensando em passar esse verniz... Que não sofre tanto quando eu aplico o Wash... Que é a base de água... A cera também aguenta... Mas ela... Sofre um pouco de agressão... Do Wash... Então... Por isso eu tô pensando em passar o... O verniz a óleo... De qualquer forma... Se eu passasse o verniz a óleo... Antes de passar a cera... Eu ia agredir a tinta... Que eu pintei aqui na... Na aeronave... Bom... Vou deixar isso secar... E vou vendo o que que eu vou fazer... Que daqui a pouco é hora de... Wash nesse bichinho... Até já... Agora que esse... Essa cera que eu passei... Secou... Eu nem dei as oito horas que precisava... Ela tá aqui umas quatro horas... Eu... Eu ia passar... O verniz... Enamel... Aqui em cima... Porque ele me dá... Certeza de que... O Wash... Que é a base de água... Não vai atacar... O... O verniz que a gente tá usando... Que é a cera... É... É... E marcar... Mas... Eu nunca tinha usado em spray... A cera decantada... Então... Eu quero ver como é que ela vai... Resistir... Ao... Ao... Ao Wash... Então... Vamos aplicar... O... O bichinho... Eu fiz um verde... Um... Limo... Bagulho meio estranho... E... Quero ver como é que fica... E saio aplicando em tudo... Cobrindo mesmo... Tá... Ele... Bem... Bem liquefeitinho aqui... Eu deixei ele bem liquefeito... Bem fraco... Pra ele não atacar muito... O... O... A cera... Espero que ele... Não ataque... Extremamente... Ok... Na verdade... Eu vou até pausar aqui... E já venho de novo... Porque eu... Pintando a asa aqui... Que é branca... Eu lembrei de um negócio que eu não fiz... É... Esses... Eu vou usar... Decais... Impressos... Que eu mesmo fiz aqui no computador... E pra isso... Eu tenho que... Fazer o fundo... Em branco... Desses decais... É... Nessa aeronave... Que eu to fazendo com aerógrafo... Comum... Nessa aqui... Que é toda de pincel... Vai ser a única concessão... Pra eu... Não ter que... Imprimir em branco... Aí já imprimo numa folha só... Eu acho mais... É... E... E... Econômico... Digamos assim... Então eu vou... Parar um pouquinho... E fazer os extensos... Daquele jeito... Eu vou pegar o mapa... De... Que eu vou imprimir... Imprimir numa folha comum... E cortar... Uma máscara... Colocar aqui... E passar um pouquinho de branco... Só pra fazer o... O fundo... Pro decalque... Vai ser impresso em transparente... Já volto... Aqui... Último pedacinho a ser... Pintado... Que é o cinza... Na cauda... Do F-104... Pronto... Foi-se... Deixa eu tampar... O aerógrafo... Que eu não vou limpar ele agora... E ele tampado... Ele sobrevive... Não posso esquecer depois... E... Fiz as áreas... Em branco... Aqui... Na aeronave... Também... No MIG-21... E aqui é onde vai a faixa... Na cauda... Então é só tirar isso aqui... E continuar com a aplicação... Do... Opa... Do Wash... Que eu tava fazendo... Quando lembrei disso aqui... Pronto... A área em branco... Onde vai... As cores... Da... Bandeira grega... E a área em cinza... Que fica logo depois... Então... Continuando com isso aqui... Eu fiz uma peça... Não fiz... O que é que eu fiz? Fiz as asas do F-104... Então... Vamos lá... Isso aqui tá aqui... Porque eu tinha... Esquecido de pintar... Essa... Barbatana ventral... Do MIG-21... Lá... Lavando hein... Pra lavar mesmo... Aie... Vai aplicando bastante... Por todo canto... Pode deixar escorrer... Não tem problema... Isso sai... Só com um paninho... Ok... Ah... Bacana... Bacana... Tudo... E deixa ele... Entrar bem... Nos recessos... Dos... Das linhas de painel... Show de bola... Já posso até tirar um pouco... E... Voltar pra cá... Olha o tanto que tem... Uh... Beleza... Gostei... Gostei... Escorre querido... Escorre... Isso... Vem... Vem com o papai... De colocar de volta aqui não... Aproveitar você na outra asa... Tentando colocar ele aqui numa posição que ele... Fique... Sem... Encostar em nada... Pra não tirar esse wash... Aqui é a cauda dele... Opa... Pode ser bem molhadinho... E... O importante é que... Entra em todos esses... Recessos... Rebites... E... Coisas desse tipo... Vou colocar ele encostado aqui... Opa... Deixa eu tirar o papel que eu imprimi aqui pro outro... Vamos lá... O que mais? Tem esses pylons... Do F-104... Não precisa de muito não... Tira um pouquinho... Ele é pequenininho... Um lado... O outro lado... Pega o bichinho... Põe ele aqui... De preferência se ele ficar em pé... Que eu sei que ele fica... Por isso que eu nem prendi ele... Não... Não quer ficar... Deixa ele assim mesmo... Não tem problema... O outro... Ok... Pode pôr ele aí... De qualquer jeito... O de barriga... Eu acho que tem alguns... Rebites que eu fiz nele... Alguma coisa desse tipo... E vamos para as peças do... MIG... Então... As asas... Opa... Melando tudo... Se fizer espuma não tem problema... Ok... Se escorrer não tem problema... Não tem problema... Esse treco simplesmente não tem problema... Bem... Preenche tudo... Vamos lá... Melou tudo... Melou do outro lado também... Deixa aí... Preenche bem todas as linhas e rebites... A dificuldade... Nesse aqui... Da pintura com pincel... É não... Empapar... Esses rebites... Porque eles são realmente... Bem... Mas bem... Pequenos... Bem finos... É muito bem feito... Vamos lá... Os tanques... É um meladão... Pode vir até aqui atrás... Não tem problema... Com a impressão digital... Nem nada... Porque a gente vai retirar depois a maioria... O outro também... E... O que mais? O corpo mesmo... Vou pegar pelo... Pelo... Pelo pylon de... Reconhecimento... Vamos lá... Mela tudo... E... Ok... Lado de baixo... Pra banhar mesmo... Tem bastante... Bastante... Wash aqui... Pode descer o sarrafo no bicho... Ok... E agora... Deixa eu segurar por aqui... O... Só nas pontinhas... Pra... Melar o pylon... Pronto... Assim acho que... Aqui já dá pra ver... Vamos ver se a câmera pega... A quantidade de detalhes... Que tem esse modelo... De repites... É realmente... Impressionante... Esse modelo... Que é de um... Praticamente um cara... Um fabricante minúsculo... E dá esse copo... Pra eu não colocar ele... Aí... Põe aqui ó... Tchum... Show de bola... E... Pronto... Assim ele não encosta muito... Ele não fica muita impressão... Na secagem... Agora tá ok... Me gusta mútil... Eu vou deixar isso aqui secar... E a gente volta... Quando ele secar... Ele vai ficar mais ou menos... Que nem aqui na asa... Já tá quase seco... Não... Desculpa... Não completamente seco... Alguma coisa caiu e se arrebentou no chão... Um telefone... É... Ele tá... Quase não completamente seco... Mas... Dá pra ver... Pegar um algodãozinho... E retirar os excessos... Que... O wash funciona bem... Dá pra ver os rebites... E coisinhas desse tipo aqui nessa... Asinha... Erro... A asa foi pra junto do telefone... Eu vou... Já volto...